A Nubia sempre que precisa recorre à bombinha para conseguir respirar melhor. A manicure tem bronquite asmática e os sintomas pioram com a chegada do inverno. Eu sofro muito nesse tempo frio, nesse tempo seco, eu não posso fazer exercícios, porque eu canso muito, eu não posso correr, eu não posso fazer caminhada, porque dá muita falta de ar. Ela faz parte de uma grande parcela da população que sofre com problemas respiratórios. Basta a temperatura cair um pouquinho para usarmos os casacos e nos protegermos do frio. O dia continua, chega a tarde e o calor vem com tudo. A mudança de temperatura, característica do inverno, só piora os sintomas. É asma, rinite alérgica, enfisema pulmonar. Quem tem sabe como é difícil passar pelo inverno, sem sentir no corpo os efeitos da estação mais fria e seca do ano. E até quem não tem alguma dessas doenças respiratórias, pode sofrer com as mudanças climáticas. Aumenta muito a incidência de viroses, doenças bacterianas. Então, de um modo geral, todos nós temos que nos cuidar. Para passar pela estação que acabou de começar com mais tranquilidade, algumas dicas são importantes. Evitar de ficar em ambientes muito fechados por muito tempo, que são pouco arejados. Então, sempre que possível, abra as janelas da sua casa, tentar umidificar o ar. A dica da bacia com água é interessante. E não custa lembrar, em tempos de pandemia, o cuidado deve ser redobrado. Alguns dos sintomas podem lembrar o da Covid-19. É uma doença que é mais extensa, vamos dizer assim, ela é mais prolongada do que um resfriado comum. Ela passa de uma semana de duração. E depois dessa primeira semana, é que a pessoa tem que ficar atenta aos sinais de gravidade. Que são principalmente a falta de ar e a persistência da febre. E depois dessa segunda semana, é que a pessoa tem que ficar atenta aos sinais de gravidade. Obrigado.